Por cá, perguntar-se-á qual o segredo do sucesso de Miquel Carreira. Em apenas um mês, o cantor português conquistou o disco de platina com o seu mais recente trabalho, Sem Olhar Para Trás. Comunidades em pouco mais de um mês, o que está com o disco de platina? Passado quase 10 anos, continuar a estar na preferência do público e em tão pouco tempo ter este disco de platina é brutal. E estou muito feliz. É um disco a nível de sonoridade bastante diferente de tudo aquilo que eu fiz até hoje e também porque trabalha com pessoas bastante diferentes. Portanto, sem perder aquela linha pop romântica que já canta desde o início da minha carreira. Isto é fruto do quê? E eu acho que em qualquer carreira tu tens de trabalhar muito. Eu acho que realmente se há um segredo é mesmo esse, é trabalhar, 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 trabalhar e trabalhar. Na carreira soma 200 mil discos vendidos, 9 platinas e já leva o nome de Portugal para lá do Atlântico. Este ano prepara-se para lançar um álbum no México e acaba de ser escolhido por uma marca alemã como embaixador de um perfume. Não esperava, sinceramente, um dia poderia ter um... Sonhava com muita coisa, mas um dia ter um perfume eu era algo completamente impensável. Portanto, agora as minhas fãs vão poder cheirar a Miquel Carrero. Vai ser, vai ser, vai ser giro. O perfume deve estar pronto no final do ano. Até lá, é o cantor que vai acompanhar todo o processo de criação. Cristina Ferreira foi a primeira personalidade em Portugal a estar ligada a um perfume e superou todas as expectativas, até de celebridades internacionais. Já vendeste muito mais, por exemplo, com o Bruce Willis. Opa, não é bom isso! E era disso que ninguém estava à espera, porque a Alemanha, sim, de facto, aposta numa cara que não é conhecida mundialmente e pensa, sim, ela em Portugal tem sucesso, Nós, em Portugal, vamos conseguir, de facto, vender alguns perfumes. Não estavam, era à espera que a portuguesa, e essa é a forma engraçada de se dizer isto, conseguisse superar aqueles que são reconhecidos mundialmente. Isso deve-se ao carinho do público português. Mas ainda feliz quando se junta a mim o Miquel, que é meu amigo do coração. Vai de acordo com o nosso público-alvo, da mesma forma que a Cristina. É uma pessoa simples, é uma pessoa que representa bem o nosso país, sendo que o Miquel, inclusivamente, enquanto cantor, também canta fora de Portugal e a marca que vai desenvolver o perfume está presente em países como França, Suíça e, porventura, para nós pode ser interessante também. Parcerias numa carreira que confirma o sucesso e que ganha cada vez mais projeção além fronteiras.